O jogo foi na quadra do SESI, em Pato Branco, e para receber a equipe, a torcida deu aquela força no início. Com bola em jogo, em que pese o entusiasmo da torcida, as dificuldades para concluir, para acertar a sexta. A forte equipe do Franca, com quatro vitórias nas quatro primeiras partidas pelo NBB, já no primeiro quarto mostrou superioridade. Venceu com o dobro de pontos, 26 a 13. Não foi diferente no segundo quarto, 20 a 42. Terceiro igualmente, 34 a 59 para a equipe paulista, que tem mais tradição e conta com o elenco entrosado, que é líder do NBB neste momento com a vitória sobre o Pato, a quinta consecutiva. Fez 82 e sofreu apenas 47 pontos.